Olá, crianças, tudo bem? Eu trouxe uma atividade que se chama Andando Sobre a Caixa de Ovos. Para fazê-la, nós precisaremos de uma caixa de ovos e as crianças e o papai e a mamãe. Essa atividade vai trabalhar a lateralidade, temporalidade, noção de espaço, movimento e corpinho. Vamos lá? Papai e a mamãe vão pegar a caixa de ovos, colocar sobre uma superfície, segurar o bebê pelo tronco e ajudar a caminhar sobre a caixa de ovos. Ele vai aprender estimulação tátil, porque ele vai aprender que é movimentos diferentes e noção de espaço e tempo aonde acaba a caixa de ovos. Espero que vocês gostem da atividade e reproduzam em casa. Até logo! Legenda Adriana Zanotto